Música Destruir as sete cores do arco-íris Desafinar as sete notas musicais Sete anjos choraram sete anos Sete rosas puxaram os fundais Sete cordas quebraram na viola Sete lágrimas caíram dos meus olhos Sete noites ficaram sem estrelas Sete vezes afogaram sete quedas Sete cordas quebraram na viola Sete lágrimas caíram dos meus sonhos Sete noites ficaram sem estrelas Sete vezes afogaram sete pedas Mas destruir as sete cores do arco-íris Desafinaram sete notas musicais Sete anjos choraram sete anos Sete rosas mocharam os fundais Sete rios secaram de tristeza Sete deuses soltaram suas fúrias Sete mares vomitaram suas fúrias Sete vezes afogaram sete quedas Sete rios secaram de tristeza Sete deuses soltaram suas fúrias Sete mares vomitaram suas fúrias Sete vezes afogaram sete quedas Mas destruíram as sete cores do arco-íris Desafinaram sete notas musicais Sete anjos choraram sete anos Sete rosas mocharam os fundais Sete gritos recuaram no silêncio Sete rios paíscaram sobre o chão Sete vezes ensolaram a natureza Sete vezes afogaram sete pedas Sete gritos recuaram no silêncio Sete rios paíscaram sobre o chão Sete vezes ensolaram a natureza Sete vezes afogaram sete quedas Sete e esperavam sete checklist Sete 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 Deixa a natureza Sete Sete States Mas deixa a natureza Viver em paz Deixa a natureza Seguir em paz Deixa a natureza Viver em paz Pelo riso dos seus filhos Pela bênção dos seus pais Pela palma, pela flora E os mares manguezais Pelo futuro dos novos Pela bênção dos povos Deixa a natureza em paz